Fala galera, Sargento Rock1967, vocês podem estar estranhando, mas hoje eu estou sem câmera e a gente vai gravar o Nós Nerdcast e pra quem perguntar, tem um facilitador na sem câmera, não precisa sincronizar áudio e vídeo, o que também é um favorecimento pra gente depois na hora de editar. A gente vai gravar o Nós Nerdcast hoje, Mixer número 13, com o tema Pirataria. E a gente vai falar de dois lados desse assunto. O primeiro mais sério, mais pesado, mais feio, porque ele vai chegar a raias da feiura. E depois nós vamos falar do mais divertido. Pra falar comigo, o lado mais duro e mais feio, está o Marcelo Brambila. Deixa o mais pesado, mas o criminoso comigo. É, mais ou menos isso. E pra falar, o especialista do lado alegre da pirataria, está o Matheus, o Homer, que ainda não trocou de Gamertag. Essa Gamertag, cara, vou te contar, está me dando trabalho, trocar ela. Hum, você não faz ideia. Bom, vamos lá, galera. Bom, o tema pirataria, vocês já devem estar achando que a gente vai falar de Sea of Thieves, que é o jogo que está saindo no dia que a gente está lançando esse podcast no ar. É, mas a gente primeiro vai falar do lado um tanto quanto mais estranho de pirataria, que é a do nosso mundo real. E eu vou começar o assunto dizendo uma coisa assim. Uma frase que está num vídeo falando a história do videogame no Brasil. Se eu não estou enganado, esse é o documentário, o 1983, o ano do videogame no Brasil. Se eu não estou enganado, o título do documentário é esse. Quando, num determinado momento, os caras falam que todo o trabalho que eles fizeram em reproduzir, às vezes até sem a licença, ou seja, pirateando os videogames no Brasil, deu condição de depois a indústria entrar legalmente, né? Porque naquela época ainda tinha a tal da proteção de mercado, era muito mais difícil. E deu condição de criar uma base de mercado. Isso deu, deixa eu botar o jogo para rodar que eu não tinha posto ainda. E isso dá condição ao jogo, ou perdão, dá condição ao mercado de crescer legalmente no Brasil. E embora, anos depois, ali naquele decorrer ali, 2, 3, 4, 5 anos, o mercado tenha dado uma queda, e algumas pessoas realmente lidaram com a pirataria numa outra forma, porque era difícil você comprar um jogo de computador, era difícil você arranjar um videogame, era difícil achar as coisas para comprar, né? E eu sei que aqui no Papa a gente tem experiências diversas sobre isso. Eu pirateei jogo no computador porque não tinha como comprar, não achava, mesmo se eu quisesse comprar, eu não achava. Assim que eu comecei a achar os jogos, eu comecei a comprar. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, e... Eu não sei... O Brambis não é muito de PC, né Brambis? Não, nunca fui. É, o Matheus talvez tenha algumas revistas do CD-ROM na casa dele. Ah, mas essas revistas eu cheguei a ter também, cara. Eu não era do PC, mas eu tinha essas revistas aí. É. E você tinha o demo, mas nunca havia chegar o jogo, né? Então, era aquela demo, né? Eles diziam que era demo, né? Tipo, tu jogava, sei lá, 10, 15, 20 minutos naquele desempenho incrível, né? Sofrível. Parecia que estava rasgando um punhal nas suas costas, né? De tão lindo que estava rodando o jogo no PC. E... Mas era o que tinha, cara. Eu lembro, assim, dessas CDs, assim... Que, né, não era considerado pirata, apesar de, né... Um CD de demo. Mas eu joguei muito Sin City, cara. E a demo, ela sempre terminava com uma catástrofe, sabe? Eu sempre achei que eu podia sobreviver àquela catástrofe e tudo mais. Então, assim, eu fiquei por muito tempo jogando essa demo. Eu não entendia que aquilo fazia parte do script do jogo pra finalizar o jogo, entendeu? É. É porque Sin City é um jogo que não acaba, né? Se o demo não botasse um fim... Exatamente. Foi o meu primeiro contato com Tomb Raider, também. Certo. Esse eu ainda não considero pirataria, não. Não, não, não. Não é pirata, não. Isso aí era legal. Inclusive, era bem legal. Eles tinham. Mas, assim, você nunca conseguia ver o jogo. Mesmo se você quisesse comprar, você não achava onde. É, não. Ele não te dava um espaço pra, tipo... Ah, gostei desse jogo. E agora? O que eu faço pra comprar? Te vira. Te vira. Não tinha nada. Garimpa aí no mercado. Se você achar, compra e avisa pra gente. É. Aí, geralmente, era a barraquinha, né? Que era o mais próximo da qual você tinha noção da venda do jogo. Matheus, nessa época, você já jogava PC ou não? Já, eu acho que em terceiro... Mas, vamos colocar assim, segundo plataforma que eu tive foi PC, né? A primeira foi o Nintendo 64, aí o PC. No PC eu nunca pirateei nenhum jogo. Nunca tive nenhum jogo pirata. Mas eu só tive três jogos na vida e eu fiquei me satisfazendo só com esses três jogos. Que era Age of Empires 2, Rome Total War e um de Star Wars, que eu não lembro agora como que ele era. Era... Era... Era estratégia? Era uma ideia de... Era de estratégia. Eu não lembro o nome dele agora. Acho que era Galaxy Wars alguma vez, hein? E eu fiquei nesses três joguinhos aí por muito tempo. Até depois conseguir pegar outros, né? E tal. Mas no PC eu nunca pratiquei. Diferentemente de outras plataformas que, nossa, era 3x10 e é nóis. O que é triste, né, na situação, e isso não é exclusivo do Brasil, né? Muita gente acha isso. É que a gente, você, primeiro não tem um mercado que comporte o custo das plataformas, né? Aí já ampliando o assunto pra mais longe. Não que é injusto ou errado, a gente, no programa passado, no programa passado, não, perdão. No programa retrasado com o Tiago Norato, ele chegou a explicar pra gente, né, por que que o preço do jogo é X, porque é necessário que o preço do jogo seja equivalente em todos os países, né? Porque senão todos os americanos vão comprar jogo no Brasil, porque é mais barato. E é digital, o cara leva pra lá e pronto, né? Tem isso. A gente tem que entender isso no jogo também, né? Ele tem que ter uma equivalência mundial que é pros preços ficarem próximos. Senão todo mundo compra num país que é onde o jogo é mais barato pra moeda internacional. Vira festa, vira zona, e aí ninguém compra. Mas assim, o que acontece é que às vezes você ia numa loja de eletrônico, ou de computador, ou o que quer que fosse, e você não achava. Você ia conseguir achar lá aquela loja que quase todo o bairro tinha, né, que tinha o alaguel de fita, mas ela não alugava jogo de PC. E você não tinha como jogar. E depois, com o tempo, com o advento da internet, né, com a internet chegando, aí começou a facilitar mais. Eu lembro nessa época, início de 2000, as lan houses, cara, sofriam. Porque, além delas terem que ir correr atrás dos jogos que eram novidades, e tentar achar pra comprar, o que elas nunca achavam, quando elas tentavam procurar a distribuidora, ou procurar a empresa, o responsável aqui no Brasil, ou representante da empresa no Brasil, o cara simplesmente falava assim, ah, você quer botar na tua lan house, quantas máquinas você tem? Ah, eu tenho 30 máquinas. Compra 30 jogos. Era, não tinha um acordo, não tinha um desconto, não tinha nada. Era 30 jogos, compra 30 jogos. Então, muita gente sofreu pela falta até mesmo de empatia do mercado, que tinha com esse mercado todo, que tava aí grande. Mas, voltando pros consoles, e é pra dar essa abertura aqui que a gente tá fazendo, é mais pra vocês entenderem que, por vezes, o mercado, você acaba indo pra comprar um pirata, porque você não tem opção. Quando vieram os consoles, e aí, eu digo mais pelo PS2 pra cá, a gente teve uma coisa interessante no mercado, que os consoles que fizeram mais sucesso na geração, foram aqueles que tinham a maior facilidade de desbloqueio, ou seja, que dava a maior facilidade pra você piratear jogos. Eu tô errado nisso, Brambis. Ou as duas gerações passadas, foram exatamente assim, PS2 foi o mais pirateado, e foi o que mais vendeu, e depois o 360, por ser o mais fácil de piratear, foi o que mais teve sucesso. Eu não sei se tá atrelado diretamente à pirataria, enfim, ou não sei. É lógico que isso aumenta a popularidade do jogo, mas ao passo que aumenta a popularidade do jogo, tem as pessoas que também passam a conhecer e não tem ciência de pirata, nem nada, e acaba o console, porque ouviu alguém falar no trabalho, ouviu alguém falar no serviço, e às vezes a pessoa tinha pirata, tinha o console ainda destravado, e a pessoa simplesmente se interessou, porque um amigo falou que era bom, que tinha jogos legais, e a pessoa acabou adquirindo um console mesmo, ele sendo travado. Eu não sei, lógico, dá pra fazer assim, numa base leiga, fazer uma comparação direta, mas eu não acho que os números respondam por esse motivo, entendeu? Ah, um console é popular graças à sua pirataria. Até porque a popularidade do Xbox 360 não foi só brasileira, ela não tá condicionada ao Brasil, né? É um console que ele vendeu mundialmente bem, um ou outro país, só que o console não decolou. E cara, a mesma coisa do Playstation 2, eu acho que o Play 1 sim, o Play 1 na época, eu não sei, cara, eu não sei, não me lembro, até porque eu tinha pouca idade, mas enfim, eu não me lembro de nenhum Playstation 1 bloqueado, travado, eu não me lembro. Agora, Play 2, eu tinha, eu tinha amigos que tinha Play 2 travado, por assim dizer, entendeu? Então, eu não sei se a popularidade do console tá ligada diretamente à pirataria, diretamente, sabe? Indiretamente, sim. Indiretamente, eu concordo que sim. Mas diretamente, eu discordo. Não, quando eu quis falar isso, essa popularidade, eu quis regionalizar muito mais ela do que não do que colocar mundial, até porque, óbvio que a gente sabe que nas primeiras potências do mundo... É, nível Brasil. Até porque, né, nas primeiras potências do mundo, é irrisório a diferença que o cara vai pagar entre um pirata e um original, né? Porque a gente leva em consideração que o americano médio ganha aí uns 3 mil dólares por mês pra pagar 60 no jogo, né? E quanto um brasileiro ganha mil reais por mês hoje, se ganha bem, não sei quanto tal, realmente não sei quanto tal o salário, pra pagar 250. A nível, assim, de terceiro mundo, a pessoa dá seu jeito, né? A pessoa, ela quer adquirir um produto, ela dá seu jeito. Isso desde os primórdios, né? Desde que terra é terra, faz-se isso. E no Brasil não seria diferente. Aqui, por exemplo, o console chega caro, a primeira coisa que a pessoa tem na ideia é buscar no Paraguai. Mesmo ela sabendo que daqui pra lá ela vai enfrentar um monte de polícia rodoviária federal, mesmo que ela vai enfrentar um monte de coisa. Ela sabe dos riscos que ela vai correr. Mas só a vantagem de você pagar um diferencial no valor, já motiva o cara a fazer. Então, sim, aliado a isso, aqui no Brasil não tem porquê, cara. A pirataria, quanto mais difundida, ela populariza, sim, um console. Entendeu? Primeiro, assim, pelo menos, assim, a nível Brasil, né? Sim. Eu acho, assim... Eu lembro que na época do ban, do 360, nossa, vários amigos ficaram com medo e muitos deles tinham o console destravado, mas compravam o jogo bloqueado, sabe? Compravam o jogo original porque tinha medo de ser banido. Enfim, tudo errado, sabe? O cara adquiriu o console desbloqueado porque era mais barato, porque vinha do Paraguai já desbloqueado, mas chegava aqui com medo de ser banido, ele comprava o jogo original, enfim, tudo errado, tudo errado. É, seria o ideal ele fazer, não fazer o desbloqueio, né? É, mas é que tá já vindo o Paraguai desbloqueado, né? Sim, sim. Era padrão, né, nessa época. Ô, Matheus, cita aí um console teu, uma plataforma tua que você jogou desbloqueada. Desbloqueou o PS2. PS2. Foi, assim, o cumulo da pirataria pra mim. E aí, eu vou assim... Porque, meu, você ia em qualquer lugar e você achava o jogo pirata. Era praia, era... Qualquer lugar mesmo, na rua. Você ia na rua e achava lá, promoção 3x10. É, o que me deixa preocupado, tá, é assim. É, e eu vou falar e alguém vai dizer assim, ah, mas as duas empresas grandes hoje fizeram, né? A Nintendo nem tanto, mas a Nintendo passa sempre por um processo diferenciado aí no pirateado. Eu tive um Wii que era desbloqueado. E era muito mais fácil desbloquear o Wii do que é mais fácil desbloquear qualquer console que eu já vi. Tá? E foi meu último momento ilegal, assim, entendeu? Foi minha última besteira que eu fiz foi essa, desbloquear o Wii. Porque eu baixei tanto jogo, eu não joguei a metade. Mas, assim, o que eu digo é, até onde isso é vantajoso pra empresa que vende o console? Também tem esse lado. É, porque seria muito... E o Matheus caiu. Posso? Eu vou continuar. É, mas seria muito, muito simples pra... pras empresas manter esse processo de... o console bloqueado o tempo todo mas, por outro lado, elas não alcançariam uma quantidade de venda muito grande. Né? Porque eu vejo o seguinte a gente sabe que existem desde o primeiro Windows, né? Do primeiro sistema operacionais que começaram a ter senha de proteção de venda a gente sabe que isso sempre foi burlado. E não é segredo pra ninguém que isso poderia não ser burlado. Né? E tem sempre aquela ideia do a gente deixa com que o usuário de casa tenha acesso ao sistema pra que ele leve pra empresa a nossa base de mercado e aí ele force as empresas a trabalharem com os nossos sistemas. Né? É muito mais fácil você ter uma população inteira que fale olha, eu uso o o o editor de texto A e aí o cara chega numa empresa e o chefe dele fala assim não, aqui na nossa empresa nós trabalhamos com o editor de texto Z pô, mas todo mundo lá fora trabalha com A, malandro? Porra, por que você sozinho vai trabalhar com Z? Aí uma hora o cara se rende e compra pra empresa o A e assim essa é a ideia da facilitação de mercado. Né? E eu acho assim hoje a gente vê que numa batalha dura de números de venda quem vende mais e quem vende menos uma notícia como saiu essa semana na semana passada que o PS4 finalmente foi desbloqueado né? Teve um desbloqueio funcional eu fico com aquela impressão assim e de repente deixaram sair pra aumentar o faturamento da empresa e até onde a empresa é conivente com isso? Pra fazer número pra fazer caixa ou pra até mesmo pra conseguir mercado sim um planejamento futuro eu 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 discordo porque é o hardware eu eu creio que ele dá mais lucro do que o hardware se a empresa vende sei lá 10 consoles ela ganha valor X se ela vende 10 jogos ela ganha valor Y X2 X3 uma coisa assim entendeu? É o que eu vejo mas eu acho que numa num cenário que a gente tem hoje né? Se o pessoal fala aí de 80 70 sei lá 70 milhões de PS4 na rua você ter um um desbloqueio ele dá uma mexida no cenário né? É eu não eu não acredito que seja vantajoso para a empresa ou de alguma forma isso seja planificado pela própria empresa porque assim é os os consoles que serão desbloqueados não serão somente os novos então não implica necessariamente numa venda exato concordo aquele console que você tem na sua casa ele já vai poder ser desbloqueado então é uma venda já consolidada que no caso a empresa Sony ganharia agora com a venda de software para aquela para aquela plataforma ela não vai ganhar porque agora seu console está desbloqueado e você está usufruindo do 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 console de uma forma que você não está pagando ninguém somente a sua internet para fazer o download do serviço mas eu eu não vejo futuro para isso sinceramente eu comentava com os amigos meus na geração passada na Xbox 360 e tudo mais até o o baiano é engraçado todo podcast eu cito o baiano mas é que a gente conversa muito a gente conversa muito sobre games sobre mercado sobre porque assim ele é ele é praticamente um empresário onde ele mora então assim a gente conversa muito sobre mercado eu já fui gerente de vendas então a gente tinha muito papo em comum e a gente conversando sobre isso ele era radical ele falava assim olha eu desejo do fundo da minha alma que a próxima geração não tenha pirataria porque muita gente vai queimar a língua e terá que abrir a carteira então assim o que acontecia muito 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 e até dá para colocar no cenário atual de hoje é que mesmo as pessoas que tinham um Xbox 360 desbloqueado elas desdenhavam os jogos porque era muito fácil obter ou o jogo era muito bom ou o jogo era um completo lixo ninguém se dava ao luxo de tipo ou eu paguei por exemplo eu eu paguei 200 reais no meu The Division hoje são poucas pessoas que jogam no The Division mas eu eu me vi na obrigação porque eu paguei por essa porra entendeu então eu jogava The Division eu convidava meus amigos para jogar The Division eu gostava do jogo sim eu gostava mas havia aquele peso poxa eu paguei e não estou jogando uma coisa que se fosse desbloqueado o meu console eu não teria o menor pudor deleta e morreu o assunto acabou então assim era uma venda não conclusa né era um console perdido e um e um jogador inútil na plataforma entendeu então assim as pessoas as pessoas desenhavam muito dos jogos na geração passada ou assim ou o jogo era nível Halo Gears isso assim citando o Xbox 360 ou o jogo seria nível Halo um Fallout 3 da vida ou o jogo era uma bosta não tinha meio termo não tinha um jogo mais ou menos ou ele era muito bom ou ele era muito ruim vai gastei dinheiro baixando isso cara tu pegou de graça o jogo sabe é ridículo é praticamente o mesmo impasse que a gente tem hoje com as pessoas falando pô Games with Gold só dá jogo lixo cara puta que pariu é de graça velho sabe é um brinde se tu não gostou é só você não baixar então era um impasse que já vinha de muito tempo e o Paella era muito radical ele falava meu tomara que na próxima geração não tenha pirataria e assim e assim o fato de hoje não ter pirataria principalmente assim no Xbox One eu acho que não impacta diretamente aos jogadores de Xbox One porque a gente lida com muito serviço é Game Pass Xbox Live Gold Games with Gold Xbox Live Rewards EA Access EA Access sabe e hoje os jogos eles estão saindo cada vez mais com multiplayer extenso você vê aí os top os jogos top vendas Call of Duty FIFA Overwatch GTA 5 são jogos que apostam fortemente no multiplayer é lógico que no Xbox 360 havia um destrave que você jogava mas eu confesso pra você que muitos amigos meus eles viviam a sombra do certo qualquer novo update qualquer nova atualização as vezes uma atualização simples de dashboard os caras já ficavam semanas sem entrar na live por que? com medo de aquilo danificar a conta perder a conta banir o console o cara ficava com medo então assim por mais que o cara tire proveito ah eu não estou pagando nada nos jogos mas o cara vive num limiar do certo ele sabe o que ele está fazendo ele está errado mas ele pensa no bolso dele nós vivemos num país de terceiro mundo eu não condeno quem faz isso eu não julgo quem faz isso eu entendo perfeitamente o que é você trabalhar ter um salário mínimo e pô dá 200 pau num Sea of Cheese entendeu só que aí você tem a opção num Game Pass você tem um Xbox Live Gold anual você tem um EAXS que te dá cento e poucos jogos então o cara tem alternativas de ele fugir do lance da pirataria e no caso no caso do PS4 é um pouquinho mais diferente por assim dizer o cenário é muito console na rua não são números fundamentados até porque a Sony fundamenta os números dela de fábrica para loja e não de loja para consumidor final exatamente inclusive para quem quiser saber isso está no relatório de de é exatamente muitas pessoas não entendem isso às vezes se uma vamos por uma loja uma GameStop no Texas se eles tiverem 500 PS4 no estoque esses 500 PS4 a Sony já contou como venda isso pô sei lá eu não acho correto mas enfim é a mesma coisa que sei lá a Ford contar que tem um milhão de Ford cá na rua sendo que tem 900 só no pátio deles em placado só tem 100 mil então é complicado não é venda mas enfim tudo bem entendemos sai a política da Sony ela rege da forma como ela quer eu não sou acionista então dane-se então assim são muitos consoles na rua e ao passo de que o PS4 é sabido é sabido que a galera não assina não é usuário ativo a galera não assina PS Plus a galera compra mais mídia física joga vende passa pra frente não são consumidores de digital então não são consumidores que estão habituados a ficar online a maior parte do tempo e eu não tô fazendo piadinha com PSN offline não eu estou falando pra você por amigos meus que tem PS4 o cara que nem eu tenho dois amigos meus o cara tem PS4 e Xbox One o cara tem Gold ativa o cara tem Xbox Live Gold mas ele não tem o PSN Plus ele tem todos os jogos ele tem Uncharted ele tem Bloodborne ele tem Horizon Zero Dawn mas ele nunca pagou uma Plus pra ele não é interessante pra esse cara ele piratear ou destravar desbloquear o console dele tanto faz ele já pagou pelo console ele tá tendo que comprar jogo pagando sei lá 200 reais numa mídia física 150 reais sendo que ele poderia ir lá na internet baixar e meter num HD externo então comprar no caso eu sei que vai soar ah o Brahms é fanboy e não sei o que pô mas cara eu tô vendo o cenário no cenário da Sony ter um console desbloqueado pra quem tá na Sony é vantajoso eu não vejo motivos mas no One vai ser minoria a não ser que não ser que aí eu vou deixar um ponto aqui a não ser que o destrave seja habilitado pra jogar online aí muda toda a figura a gente coloca os dois consoles no mesmo patamar independente de número de vendas independente de jogadores ativos se funcionar online o cara vai continuar pagando a live gold dele o cara vai continuar comprando EA Access mas se pintar um jogo de 10 conto na internet ou no camelô o cara compra a gente sabe a cultura do brasileiro de tirar vantagem não vamos ser hipócritas ela existe e ela é 24 horas ativa na pessoa não adianta se você ver uma caneta no chão você vai falar ah é só uma caneta você vai pegar não é sua cara independente do valor não é sua entendeu então aí entra a cultura política entra berço entra a educação entra a formação entra muito mais deixa eu só fazer um adendo aqui rapidinho deixa eu mandar um boa noite ali pro Menno que chegou e pro Léo Cesar Neri que também tá participando com a gente e o Léo mandou ali um Xbox sem live pra mim nem faz sentido com certeza Léo por mais que a gente não queira dizer isso todo mundo tem que estar conectado sem conexão não tem que o Léo se sai vamos supor que hoje saia uma destrave pro Xbox One vai rodar todos os jogos só que não pode logar online o Léo já não é um comprador eu já não sou um comprador eu também não então assim você já começa eliminando entendeu isso é uma verdade até porque como você bem falou são perfis diferentes né e isso que você falou eu já escutei várias vezes ah não eu prefiro a mídia física porque eu compro o jogo e passo adiante não mas é só é só você ver o perfil foco perfil foco do jogador da Sony eu não não é ser fanboy é só você olhar God of War não tem multiplayer Horizon Zero Dawn não tem multiplayer Uncharted tem mas beleza vamos combinar também né The Last of Us tem também mas é né vamos combinar não é né não não é o foco do jogo você entendeu então assim é aquele jogo The Last of Us e Uncharted é aquele jogo que se o cara não jogar o multiplayer ele vai ter toda a experiência do jogo porque é um jogo focado na história a gente sabe nós que vivemos aqui as notícias estamos sempre batendo em cima disso e procurando e tudo mais a gente sabe o perfil de consumidor da Sony é aquele cara que gosta de uma história envolvente gosta de se envolver com o jogo e não só trocar tiro com um cara que você nunca viu na vida então são perfis diferentes então nesse caso eu acho que a destrave no caso não cabe para ambos os consoles se fizerem vai ser completamente um trampo perdido porque não vai ter não vai afetar a mesma quantidade de consoles por assim dizer com certeza isso mas é por aí entende entenda bem é por essa visão de usuário e de como esse usuário se comporta que por vezes eu posso estar sendo bastante cínico falando isso ou bastante neurótico em achar que existe essa conspiração da venda mas pense bem a cada vez que você lança um produto que ele é comprado que ele pode passar por um processo de destravamento um processo de habilitação errônea do uso dele e aí eu estou falando do cara que compra um carro e pô vai lá vai botar uma roda aro 50 porque ele quer ter um carro com pneu gigante ou qualquer coisa do tipo e ele vai estragar o produto que ele comprou até onde o fabricante que permite ou que dá o acesso a essa modificação né não é não é conivente com a segunda venda porque assim depois que ele estragar o primeiro né ou que ele for banido ou que ele não puder mais jogar online eu vou vender outro é depende né ou as vezes você perde o cliente né também porque vamos supor o cara pagou lá 1500 reais no PS4 ele pagou mais 200 200 reais pra poder fazer a desgrave então ele tem ali naquela peça 1700 reais investido e ele baixou os jogos da internet tá metendo no HD externo e boa aí o console dele é bloqueado ele nesse momento ele tem um prejuízo de 1700 reais eu não acho que ele vai comprar outro console e destravar e piratear e destravar novamente então assim pode servir como castigo mas é olha é uma linha muito tênue porque entre o risco dele voltar pro console e ir pro outro voltar pra plataforma porque assim vamos supor se o cara baixa os jogos online baixa na internet põe no HD e joga isso quer dizer que a conta dele não há jogos então nada impede ele de simplesmente comprar um outro console porque ele não tem nada que eu prenda ali agora vamos supor eu bicho a última vez que eu contei eu tinha 385 jogos comprados na minha conta na minha conta na minha gamertag eu hoje se eu desbloquear meu xbox por onde eu vamos por aí paguei 1500 reais vamos fazer uma conta fácil paguei 1500 reais mesmo preço 200 reais pra destravar mais 200 reais eu tenho a minha xbox live ativa até setembro vamos por aí mais 6 meses põe aí mais põe aí mais mais 50 reais 1700 1750 eu tenho iaccess enfim vamos arredondar tudo 2000 reais eu tenho 2000 reais hoje investidos no meu xbox se eu sou banido e perco meu console eu perdi só meus 2000 reais mas a minha conta tá lá gamertag tá lá 385 jogos eu ainda tenho ela lá então a minha motivação pra voltar é outra só que ao passo que se eles não banirem o meu console e banirem a minha conta é inestimável o valor é um prejuízo totalmente diferente é um prejuízo de mais de 8 mil reais 8 mil reais então assim é é muito arriscado porque assim na geração passada houve-se pessoal era banido a conta o console ficava normal mas tinha também os caras que eram banidos o console então assim é muito arriscado velho nos dias de hoje pra mim que tenho muito jogo digital é muito arriscado muito mesmo então eu não eu não consigo pensar assim sabe a empresa pensando em todos esses riscos e todos esses pormenores pra garantir uma venda futura uma coisa assim entendeu eu não eu não consigo ver dessa forma e essa essa linha do que a empresa pode fazer o que ela não pode fazer é muito tênue porque vamos supor você desbloqueou lá o seu console ah mas eu comprei é meu eu faço o que eu quiser tá mas existe uns termos da qual você não pode fazer perante a lei por assim dizer algumas modificações mesmo automotivas elas são proibidas por mais que o carro seja seu você não pode fazer você tem que alterar documento você tem que voltar no Inmetro voltar no Detran enfim então assim há leis pra determinadas coisas e vamos supor você tem lá sua Gamertag como eu tenho 380 jogos comprados eu faço uma cagada no meu console lá desbloqueio e tal a minha conta é banida com que direito a empresa pode banir uma conta que eu comprei os meus jogos ah não não pode eles vão banir o console tá mas o console eu também comprei e aí então assim como que eu posso dizer eu sei que na geração passada houve muitas pessoas que processaram a Microsoft por terem sido banidas por terem o console brigado enfim eu acho que é aí a gente tem que levar em consideração o seguinte né vamos botar o pingo no i ninguém é banido por estar com o console brigado sim sim ah eu liguei meu console o cara foi lá e me baniu não ele baniu você porque você tinha um jogo pirata um ou dois ou três ou dez e foi foi verificado pela empresa que você tinha esse acesso e que você tinha feito esse desbloqueio o que é ilegal porque você imprinde a lei de acesso o futuro do desbloqueio no caso o futuro do ban por assim dizer é você com uma atualização que hoje não é difícil quem tem o console na internet é atualizado o tempo todo o console ele ser atualizado e aquele jogo não funcionar mais você continua com o seu console tranquilo normal a sua conta tranquilo normal mas aquele jogo que você comprou pirata não funciona mais então assim mesmo se a Sony pegar esses PS4 e banir o console de certa forma há um erro aí cabe processo banir a PSN do cara também há discordâncias cabe processo então eu acho que nesse caso acaba não garantindo uma venda de console porque se eles fizerem uma forma de atualizar o console que inutilize esse destrave só o destrave a pessoa não precisa comprar um novo console entendeu sim sim mas deixa eu te falar uma coisa e evita problemas legais também com o consumidor final sim mas aí você tem contratos de uso né do serviço PSN o que poderia ser justamente aonde ele se apoia para bloquear o teu acesso e você tem aquele contrato que teoricamente não vale nada né porque é bom é bom explicar isso né todo o contrato que aparece em software em produto desse tipo que você não pode dizer eu não concordo com a cláusula tal mas vou assinar assim mesmo né que você não pode registrar esse teu a sua discordância com uma cláusula na assinatura do contrato não vale de nada ele é ele é parcial ele só atende as necessidades e os desejos de um lado você não tem como negociar isso então ele não vale ele vale apenas para não é um contrato de uso é apenas uma notificação do que pode acontecer durante o uso tá é bom que vocês saibam disso isso inclusive quem me falou foi um advogado quando eu estava instalando o sistema do banco que apareceu o contrato de uso do sistema online e eu falei o senhor quiser imprimir para ler doutor ele falou isso não vale de nada ele me explicou exatamente isso né que eu acabei de falar mas assim o PS3 vira e mexe tinha atualização justamente isso ele chamava de atualização mas não era eles estavam lançando um patch para impedir que você usasse alguns desbloqueios que eram feitos via software o Wii ele tinha via software o desbloqueio dele e o desbloqueio dele toda vez que você colocava um disco novo colocava um um jogo novo né que atualizava alguma coisa ele voltava o travamento ele voltava o original porque era via software então ele atualizava o sistema e parava é o que eu acho falando desse tipo de segurança esse tipo de segurança é justamente o que eu estava falando antes a empresa tem como bloquear isso ela tem como bloquear e com uma medida bem mais amena como você falou bane e aí o que o cara tem de de legítimo não funciona né eu não sei se o que é feito com o o operador o sistema operacional Windows mesmo é quando você detecta que você é no original ele briga não funciona mais mas o seu PC continua ali ele é continua seu continua funcional você só vai precisar de um sistema operacional novo né e legítimo né a Microsoft não trabalha bem assim mas ela deixa um aviso enorme na tua tela que teu teu sistema operacional não é legítimo né é quase que dizer pra Deus e o mundo que você está ilegal com aquele sistema ali e realmente é uma situação que as vezes dá muita tristeza de você ver alguém com uma coisa assim e inclusive eu já vi donos de notebook com esse problema tá porque é porque assim o cara compra um notebook e o notebook dele tem um serial que está ali dentro do Windows só que alguém em algum lugar do mundo gerou um serial idêntico aí a Microsoft não tem como saber qual dos dois é o original né ela bloqueia os dois e você como dono do original tem que entrar em contato com ela pra fazer todo o processo pra que o teu serial funcione bom a gente falou bastante Matheus tem alguma coisa que você queria acrescentar desculpa eu te deixei um pouco de fora não eu acho que cara é que eu nunca usei muito console filhado tirando o Playstation 2 o Playstation 2 é o último console que eu usei jogo pirata daí em diante foi só original mesmo porque não valia a pena pra mim desbloquear por exemplo meu console o primeiro 360 que eu tive que foi o Elite né que era uma versão do é uma versão do Resident Evil que eu tenho até hoje né Resident Evil 5 pô não desbloqueei esses negócios isso eu não se desbloqueei perde valor é eu vou dizer pra vocês minha última assim só pra gente encerrar o assunto o o console que eu tive desbloqueado foi o Wii que também era um console que pra você até pra você achar jogo já era difícil também né era bem complicado e eu vou dizer que quando eu comprei o Wii eu já morava em Belém tá gente ainda tem esse agravante de mercado eu não morava em São Paulo né eu morava em Belém moro em Belém ainda então fica mais difícil ainda você ter a vontade é tão grande de morar em outro lugar que de repente eu já tô me achando lá vai que a palavra é fé palavra tem força e assim a o que acontece é que desvaloriza o próprio jogo como o Brambos falou eu jogava eu tinha 100 jogos quase baixado e cara eu jogava 4 a 5 desculpa o resto eu realmente não joguei você desvaloriza o que você tem é um processo tão é um processo tão maluco que assim quanto mais você tem menos valor você dá e aí você você vai diminuindo e hoje eu tenho quase talvez até mais jogos do que eu tinha no Wii né porque tem os jogos que eu ganhei na Gold os jogos que eu tenho Game Pass e Excess os jogos que eu tenho na prateleira os jogos que eu tenho no HD porque são cópias digitais eu hoje dou muito mais valor a eles porque cada um deles comprado no lançamento ou comprado numa promoção dois anos depois são jogos que eu comprei porque eu queria jogar aquele jogo quero jogar os que eu ainda não joguei ainda ainda faço parte do grupo louco de backlog gigante né que compra jogo e não joga mas é um valor que a gente dá diferente ao produto que a gente tem porque a gente realmente pagou aquilo que a gente quer jogar eu acho que é essa questão que o Brambis falou cria um diferencial pro que você quer eu eu realmente acho que não é e assim a gente tá se posicionando aqui mas é a gente conhece a gente tá por dentro e tudo mais mas assim tem ainda por exemplo aquele aquele o pai ele compra um videogame pro filho dele ele ele sabe que é destravado ele não não no mercado e não sei o que sabendo que no camelô tem jogo a 15 conto entendeu sim então é assim são várias camadas da sociedade que é difícil você falar num amplo num amplo cenário entendeu nós conhecemos nós trabalhamos com isso nós conhecemos as pessoas envolvidas nós estamos em eventos e tudo mais é mais palpável pra nós darmos valor a um jogo de 200 reais por exemplo por mais que ele seja pesado por mais que concordamos que jogo no Brasil é caro principalmente se formos olhar pro salário mínimo sim só que nós estamos aqui ainda nesse ponto visualizando na situação em que estamos na posição em que estamos mas pra um pai de família então o cara não vai pensar duas vezes o cara vai meter piratão mesmo entendeu e eu falo pra você o primeiro jogo que eu comprei na minha vida eu não tinha nem console eu comprei pirata mas assim eu paguei acho que 15 reais na época era o top dos top dos piratas porque tinha cart tinha um monte de concedera desenhado era todo trabalhado e 15 reais na época do Playstation 1 15 reais era muito dinheiro era como sei lá 60 reais hoje por assim dizer quantificando as épocas e o valor da moeda mas cara eu comprei sem o menor receio sabe eu não pensei meu Deus a indústria a produtora que fez esse jogo não eu comprei porque eu achei o jogo legal e eu precisava ter o jogo apenas isso então eu já tive desse outro lado e sei que a pessoa não vai avaliar como nós estamos avaliando todos esses promenores sabe assinaturas e mercado e número de venda de consoles e tal o pai de família vai encostar um bigão lá no balcão e vai comprar o que tiver a capa mais bonita cara não vai ter nem essa pesquisa de qual jogo é bom qual jogo é ruim entendeu o que tiver a capa mais fantasiosa mais ok na cabeça dele ele vai comprar e o que menos doer no bolso também o que menos doer no bolso olha por falar em capa bonita e raridades e coisas do tipo o Léo Cesar tá falando ali que eu tenho uma raridade aqui em casa ele tem um God of War um e dois originais olha só rapaz olha realmente isso bem guardado e bem tratado vale grana meu querido eu tenho todos aí tá vendo então é cara nessa época aí é complicado isso mesmo ter original sabe desses desses jogos que a oferta de pirata era absurdamente grande e olha que é difícil mano por um pio que pareça o God of War foi o único que eu tive original porque eu gostei mesmo do jogo eu tenho os piratas eu tenho os originais não o Playstation 2 meu também foi tudo pirata o primeiro meu foi original foi né bloqueado que ainda era aquele grandão que se posicionava em pé sabe e aquele era travado mas depois um pouquinho mais pra frente eu peguei um PS2 Slim e era era com aquele Matrix Infinity rodava até tampa de lata de Nescau rodava tudo aquilo ali cara aquilo ali você podia colocar CD de de Sega Saturn que eu rodava era incrível então assim cara não tem velho naquela época eu pouco me importava sabe algumas revistas eu até pesquisava um pouco sabe sobre sobre jogos e tudo mais mas ainda assim era a a base do nada sabe pra dizer que eu não sabia nada sabia o nome de alguns jogos e só mas falar que eu era preocupado com a indústria e tudo mais não eu ainda eu ainda vivia naquele naquele círculo sabe eu compro no jogo e se lasque tô aqui pra me divertir já era tô nem né eu acho que as lojas eu só comecei em loja de videogame quando eu tive o Xbox Elite que até então as únicas lojas assim de videogame que eu iria era assim vou alugar cartucho pro Nintendo 64 porque porque eu cheguei foi assim a minha vida quando começou foi Nintendo 64 e PS1 eu tive os dois assim que eu nasci eu já tive os dois né porque meus irmãos tiveram só que eu não sei porquê mas eu achava o Nintendo 64 muito mais divertido do que o Playstation 1 eu achava o Playstation 1 uma porcaria tipo eu não gostava dos jogos eu não gostava de nada Nintendo 64 tinha uns negócios da hora Nintendo 64 tinha Mario mano eu achava Mario fantástico tinha Banjo Kazooie pra mim Banjo Kazooie era o auge sempre que eu adorei você tem uma relação uma relação de público né também o Nintendo sempre foi direcionado pra um público mais infantil uma pegada mais alegre mais divertida e os jogos do PS1 provavelmente já seriam jogos mais adultos né também tem isso né sim bom eu acho que a gente já falou a gente ser preocupado a gente as vezes eu muito mais do que todo mundo no grupo sou mais neurótico de todo mundo mesmo nunca deixei nunca nunca escondi isso de ninguém mas eu acho que infelizmente a gente tá passando por um momento de novo que a indústria pode se deixar levar pra uma bobagem e os usuários pior ainda se deixar levar pra uma por uma questão de ah eu vou gastar menos em jogo mas eu vou ter mais felicidade não vai digo pra vocês que isso é uma falsa felicidade bom eu vou encerrar aqui essa parte do programa e também quero lembrar pra vocês que a gente não apoia a pirataria e até porque hoje a gente tem total noção de quantas pessoas trabalham na indústria de jogos pra levar cada um desses jogos pra vocês é bem diferente da concepção que a gente tinha antes é como o Brambis falou o pai encosta o bigão lá no balcão e o que é mais barato pra ele é o melhor pra família e é o que o terceiro mundo todo vive é o que dá pra comprar como dá pra comprar mas a gente vai mudar de assunto vamos mudar agora pro lado bom da pirataria que é a nossa pirataria que chega hoje no dia que vocês estão ouvindo Sea of Thieves dia 20 de março saindo no Xbox é um jogo da Rare é um jogo exclusivo Xbox One o Matheus pra quem ainda não sabe é pra sair pra PC também né com é Play Anywhere né Oi desculpa é Play Anywhere é Play Anywhere e Crossplay também Crossplay e Play Anywhere olha só que bom e pra quem não sabe pra quem não sabe eu acho que já é difícil até de não saber isso o Matheus é o tem uma uma fanpage do Sea of Thieves praticamente a fanpage oficial no Brasil pode se dizer assim né com todo apoio lá da Rare com todo contato com o pessoal da Rare isso pra não dizer que o Negrão fez uma pesquisa mais recente né acho que foi duas semanas atrás e a gente tava no Facebook ao menos como top 1 né de todas as páginas de Sea of Thieves assim feitas por fã a gente era top 1 a gente era maior tá vendo aí o que os caras são e e como a gente costuma falar entre a gente é o cara que mais sabe de Sea of Thieves aqui no Brasil é Mateus acho que não tem pra ninguém o cara o cara só pra você ter ideia ele foi ensinar o pessoal na Microsoft o que era o Sea of Thieves então partiu daí não tem mais pra ninguém o cara sabe pra caramba do jogo começou é você mesmo exatamente não caiu 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 tudo caiu uma pilha é sim assim bom eu posso com certeza meu nível de conhecimento do jogo é bem melhor pelo contato todo que eu tenho com a equipe etc não diria que sou o melhor jogador apesar de eu conseguir jogar bem e tem o negrão aí que prova que meu navio não foi afundado quer dizer agora ele já foi né mas meu demoraram pra afundar meu navio desde que começaram a jogar o jogo vocês estão vocês estão sendo desafiados aqui neste momento a afundar e fazer um print screen e mandar lá pro grupo do facebook do nós nerds né nós nerds no facebook com a foto de eu afundei o navio do matheus acabou boa sorte vai ser difícil pra fazer pra fazer bonita vai ser difícil afundar meu navio vai ser difícil olha eu vou passar o Léo fez uma pergunta eu vou passar direto pra você Matheus Matheus você acha que o self-chiefs vai conseguir ser tão popular como o pubg pubg cara tão popular quanto o pubg é bom vou baseado em fatos assim do que aconteceu porque se eu for ficar falando só no achismo não tem como falar nada desde que a gente quando a hair abriu a primeira beta a beta fechada que foi possível filmar e transmitir etc se eu for se eu for se eu for bateu em todos os canais de streaming ela bateu em primeiro lugar bateu em primeiro lugar no twitch bateu em primeiro lugar no mixer youtube etc depois a gente abriu de novo e permitiu filmarem batemos de novo e agora que a gente fez esse último esse último teste a beta final no inside xbox eles vão ser na matéria eu não me lembro os números exatos mas foram mais ou menos assim a hair tem acesso a todas as embarcações número de embarcações número de jogadores logados etc foram mais ou menos 300 mil embarcações pequenas de uma pessoa apenas logadas então já são aí 300 mil jogadores mais ou menos também 300 350 de duas pessoas então você já pode jogar 700 mil jogadores é então já pode jogar isso aí e você tem o de 4 pessoas que esse daí se eu não me engano ele foi que bateu mais acho que ele chegou ali a beira dos 350 400 mil barcos né aí você multiplica esse aí por 4 vai pra casa do caralho né já são mais de milhões de jogadores vai dar mais de 2 milhões de jogadores 2 milhões de jogadores aí brincando isso exatamente então bom eu acho que ele vai conseguir chegar junto com o PUBG né é claro tem um fator também que é um pouquinho diferente né o público porque PUBG é por exemplo você joga com os amigos e tal mas ele é mais barato também tem esse fator PUBG é mais barato que Sea of Thieves né Sea of Thieves tá por 200 PUBG tá por próxima vez quando eu comprei 130 eu acho 130 né 130 120 por aí é sem contar que também que um é um shooter né que é um é um shooter onde tem maior número de público é tem isso de jogadores é o gênero de maior retenção de jogadores hoje eu acho que isso aí é o mais difícil né quando você quer comparar dois jogos de gêneros diferentes porque tem cara que só gosta de um gênero tem cara que só gosta de outro e tem cara que fica no meio né transita vai pros dois esse seria o meu caso né eu tô no meio de todos os gêneros mas eu sei lá eu acho que ele pode sim chegar e bater de frente com eles pelo menos analisando as transmissões vídeos etc além do mais o interesse do público em que streamers transmitissem esse jogo foi maior né certo o Léo tá falando ali que ele vai jogar no Game Pass isso também Léo é uma coisa que a gente tá eu levo em muito consideração eu acho que o o o Sea of Thieves ele pode não ter um grande número de venda até porque como o Game Pass não sei como é que ele vai ser contado que cada vez que baixar ele vai ser aí tem um aí já entrou o Danilo ali o Danilo aí meu Deus cegueira Danilo Daker que também vai jogar no Game Pass olha aí já tem dois aí se vocês não tem tripulação é só juntar as canoas aí já tem dois no barco e basicamente todo mundo vai fazer isso eu tenho alguns amigos inclusive que me perguntaram isso ah vale a pena eu comprar o Sea of Thieves eu não sei porque ele tá no Game Pass eu falei olha se você não sabe se você vai gostar do jogo assina o Game Pass e joga se você gostar do jogo continua assinando o Game Pass por seis meses que é praticamente o valor do jogo né se você não gostar você tem mais vinte e nove dias pra jogar outros cento e setenta títulos pronto é exatamente a menos que você seja do PC se você for do PC você não tem todo esse número de títulos né é reduzido mas de qualquer forma ainda vai poder jogar sim o que eu recomendaria é assim meu bateu é um mês você gostou do jogo você fala meu esse jogo aqui vai me prender você compra o jogo eu acho que você teria acho que é algo que mais vale a pena fazer porque a Real já tem já tem um cronograma né e e assim a partir do lançamento bateu três meses é quando sai a primeira DLC todas as DLC são de graça então você vai ter acesso a elas isso é justamente pro cara que assina bater logo no terceiro mês e ter pagado noventa reais entendeu e ter ficado em um jogo apenas sim ou no caso o cara sair até ele pode sair né da assinatura mas a ideia é aproveita pra comprar enquanto você tá no Game Pass porque aí você gasta tem um descontinho e aí você gasta mais barato você gasta mais barato não você gasta menos você gasta menos mas é é uma é uma questão é tudo análise né porque como bem diz o Brabis e já disse isso acho que algumas dezenas de vezes Game Pass é um senhor negócio que é pra você assinar e usar sempre sim sim e cara quem tem um Xbox a não ser que o cara tenha 170 jogos do Game Pass na sua conta né aí eu digo pra pra você realmente ele não é feito pra você mas se você não tem a maioria dos jogos que tão ali vale muito assinar Game Pass e ficar jogando isso eu digo pra vocês com toda a morra do coração eu tenho 80% da lista de jogos que tá no Game Pass eu tenho comprado na minha conta e ainda assim eu acho um negócio assinei eu imagino o cara que chegou agora no Xbox One tá ali com o orçamento apertado 30 contas o cara já logo de cara já tem 170 jogos aí aí vamos supor assim vamos angariar valor com mais 60 então acho que tá 120 agora né o EAXS com mais 120 ele assina com mais 120 ele assina um ano de EAX já tem mais aí 10 ou 12 títulos da EA cara com um investimento aí de vamos pôr aí 620 é 620 é vamos pôr aí 150 reais 150 reais aí o cara já tá bonado de jogo aí logo na cara vai passar mais tempo baixando o jogo que jogando mas é que eu falei eu aplico mais ao PC não ao Xbox porque o Xbox você tem né como o Vênus falou você tem mais de 100 jogos no PC você não tem então no PC é óbvio meu se você jogou ali um mês gostou do jogo compra é o que eu recomendo porque no PC você não vai ter essa biblioteca toda pra poder jogar tem essa diferença tem esses que são play and wear então compensa menos mas ainda é um bom negócio mas eu compraria logo o jogo eu economizaria até o Game Pass acabar e compraria logo o jogo o Danilo tá ali falando que ele vai pegar na mídia física quando tiver mais barato né quando tiver aquela promoção ali que a gente sabe que o varejo vai fazer logo enquanto isso ele vai ficar jogando no Game Pass sim ele não jogou no beta e se gostar do jogo ele compra e os jogos da os jogos da Microsoft eles rapidamente eles tem né um desconto você vê todos eles né Forza Horizon 3 Gears of War 4 Halo Wars 2 rapidinho eles entram em desconto então por mais que você tenha ali seu sua assinatura Game Pass e tudo mais entrou numa promoção eu acho que esse é um pouco mais difícil dele entrar em promoção vai demorar um pouco mais principalmente pelo ah não é isso e porque principalmente agora com o Game Pass ele tá disponível pra Game Pass também por exemplo se eu fosse fazer uma jogada de marketing eu deixaria ele um tempo mais alto obrigando o cara a assinar o Game Pass entendi se ele quisesse jogar por barato porque aí você que aí é aquela beleza o cara vai acertar o Game Pass vai logo logo ele passou tipo a maior parte do tempo dele jogando um jogo e já pagou três vezes o valor do jogo sim se ele ficasse só num jogo do Game Pass com certeza é que a real a ideia do Game Pass né assim isso eu tô falando assim no pensamento no meu achismo né a ideia é a seguinte ele bota um monte de jogo mais um monte de jogo e ele tem certeza que você não vai conseguir bater todos aqueles jogos então ele vai botando todos esses jogos e aí vai falando 30 reais aí quando você vê você já pagou muito mais você não jogou pouco jogo entendeu você jogou tipo sei lá você já pagou 200 reais tô pegando pequeno seria com valores maiores né no caso mas você já gastou mais por exemplo assim você pagou já um ano de Game Pass e você ficou em sei lá 7 jogos 7, 8 jogos é porque você é aquele cara que vai e fecha mesmo acabou é que assim é apostando como empresa versus consumidor eles apostam na conta do cara a curto prazo né e não a longo então o cara pensa assim ah é só 30 reais mês que vem eu jogo essa porra e vai indo vai indo quando vê o cara vem um ano ele jogou um jogo só dois no máximo e ele já faz um ano já que ele tá pagando o Game Pass 300 reais ainda mais se for um jogo online ainda mais se for um jogo online é com certeza se for um jogo que é só single player o cara possivelmente fechou o jogo vai pra outro mas agora se é um jogo que tem single player mais online como é o caso de COD Gears né o cara vai o Halo 5 Guardians isso vai ir e vai gastar tempo ali no online sim com certeza eu acho que essa é a jogada do Game Pass eu posso dizer por mim tá que não sou obviamente um pagador de Game Pass porque quem foi na FanFest ganhou um ano de Game Pass foi o meu caso mas eu paguei nesse primeiro mês e eu não usei até agora e eu paguei não usou até agora o código não usei até agora olha só o código usando bobeira então assim eu paguei no primeiro mês joguei o Mad Max que eu tava muito afim de jogar aquele jogo por diversas vezes quase tinha comprado quando ele saiu eu falei ah trintão vou jogar o Mad Max porra trinta meti ficha paguei peguei nos 14 dias baixei o jogo tipo no oitavo dia eu fui começar a jogar o jogo né e comecei a jogar joguei passei o mês jogando quando o jogo acabou deixei ele assinado não baixei o outro não peguei o outro aí logo depois também veio aquela aquele aquele monte de coisa que foi acontecendo né aí veio a FanFest que me tirou o custo do 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 Game Pass aí veio o final do ano que a gente ganhou o X entrou na conta um monte de jogo pra jogar também bom de qualquer forma houve algumas mudanças mas assim se eu fosse dizer pra vocês que do meu Game Pass eu joguei vários jogos eu joguei dois porque o Halo World entrou no Game Pass porque senão tem outra coisa que eu acho é incrível que assim ele dá a Microsoft dá 14 dias 15 dias 14 de avaliação do Game Pass né 14 dias de avaliação que é a ponta de uma pessoa que jogou esses 14 dias e não assinou depois não tem o cara vai não tem como ele não gostar do serviço ele vai e assina ele vai fazer 14 dias e vai sair dali assinando eu quero ver um cara é claro um homem que não vale chegar assim ah ó eu tô falando isso aqui agora aí vai você cria uma conta semana que vem faz 14 dias e pronto aí vira pra mim e fala assim ó não joguei só porque você viu isso aqui não eu quero um maluco que nunca viu eu falando isso aqui chegando e falando ó esse maluco nunca viu você falando isso e não assinou os 14 dias não assinou depois dos 14 dias eu duvido que tem alguém que faça isso não tem como a porcentagem é 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 eu sei eu sei de pessoas que fizeram isso sim mas é não não criticaram o programa falaram bem pra caramba do do programa mas é que realmente tava naquela pira de ah eu preciso gastar com isso eu preciso gastar com isso eu vou esperar entrar jogo tal entrar jogo x e tal mas é elogiaram o programa então é são casos pontuais não é exatamente são especificamente por esse motivo eles não vão assinar mas não porque o programa não valha a pena entendeu hum hum vamos voltar vamos voltar ao nosso tema que o nosso tema é olho de vidro e perna de pau Matheus o que que a gente pode esperar bom vai ter o vai ter o o o crack né que até agora não vai falar rolou no no beta final o crack o crack negativo negativo não quando o jogo começar é que o e é que é quando a galera vai se preparar com ele mas se você tá ansioso para ver o crack você pode ir na página no sea of thieves brasil e lá vai ter um videozinho do crack e algumas fotos também então você vai ver como que ele é olha tem o crack claramente não vai dar para você ver como vencer ele ou derrotá-lo ou como ou mais informações sobre ele mas você vai ter uma visão estética dele como ele é ou isso significa que pode se derrotar o crack não sei como assim não sabe você vai guardar esse segredo para você depende é muito relativo o que você diz o que é derrotar para você e o que é derrotar para mim derrotar para mim pode ser matar ele derrotar para você pode ser apenas afugentar o bicho é muito relativo é vamos então vamos separar esses dois termos é possível escapar do crack depois que ele te encontrou olha você pode escapar nadando é sempre uma opção ah ótimo você ótimo não marchei de tubarão acho um novo navio acho um novo navio né ou alguma embarcação que esteja passando ali por perto e há disso você pode ter cinco barcos esses cinco barcos podem ser atacados pelo crack juntos se os cinco barcos estarem em uma mesma área os cinco vão ser atacados claro pode ser que nem todos esses cinco sejam atacados apenas três ou dois sejam atacados pelo crack e outra o fato do crack aparecer o crack é NPC ele ataca qualquer um e todos o fato dele aparecer não quer dizer que uma outra embarcação que não esteja sendo atacado por ele não te ataque tinha então falar ah não vamos unir forças pra pra defrontar o crack se fosse eu eu sentava a bala é nos dois sentava a bala tanto no navio quanto no crack rapaz mas derrubava o primeiro navio não é a toa que esse cara realmente é o a pessoa mais indicada pra falar do jogo ele já se investiu de pirata que se dane todo mundo eu quero é o tesouro não exatamente fora isso fora o crack você vai ter as raids que são os fortes de esqueleto pirata inclusive aquela foto a gente tinha uma foto que foi muito comentada ah mas isso é isso é um screenshot isso aí é um concept art o que é isso aí que é uma cena onde tem uma caveira uma nuvem de caveira no céu com os olhos verdes né sim eu vi isso no vídeo e agora temos a resposta isso aí é de fato está no jogo você vai presenciar essa caveira essa caveira é uma indicação de onde está acontecendo um evento online né que pode ser chamado de raid né onde tem um um lord um lord não é um um capitão lendário um pirata lendário naquele forte e você tem que ir lá derrotar ele pra poder abrir a sala do tesouro desse forte e consequentemente ganhar um tesourinho quer dizer então que eu posso ficar também navegando de longe olhando os caras que estão indo lá e de repente chegar mais perto e pá só matar o cara que acabou de matar o chefe né isso você pode isso aconteceu muito teve muita gente reclamando lá mas os o minha tripulação foi lá dentro pegar o capitão e aí apareceu um barco depois e meteu bala na gente afundou a gente meu querido era assim que funcionava é assim que funciona e meu problema teu nunca deixado alguém no barco porque todo mundo saiu do barco foi lá na ilha porque não ficou ninguém no barco pra ficar de guarda se tivesse alguém ali ele podia tentar salvar o Danilo tá falando aqui que ele chegou aí nesse último evento na última beta né nesse local nesse evento mas sem condição de chegar era muita caveira sozinho eu não sei se você tava sozinho Danilo mas é esses eventos é pra tripulação de quatro não tripulação de um dois dá mas aí tá vai envolver muito sua capacidade estratégica você pode achar que é só porque é cartunesco você vai entrar lá meter porrada em meia dúzia e sair e sair assim eu sou o bichão não você tem que ter estratégia cara normalmente esses fortes de esqueletos eles são ocupados eles são né ocupados tantos por NPCs padrões né que seriam eles spawnam em todos os fortes não importa se tá tendo online ou não eles spawnam pra defender o forte e tem os que spawnam que são os do capitão pirata que tá lá que são até uns que se não me engano nessa versão tava com uma bandana azul na cabeça ou algo assim né mas fora isso você tem dentro desses fortes é qual que é o nome esqueci o nome barris de pólvora que você pode explodir e matar os inimigos que tão perto dele então é uma questão de estratégia tentar englomerar os inimigos colocar um barril de pólvora ali no meio deles e pau meter bala todos eles morrem tá perto de barril de pólvora é insta kill tá o barril de pólvora nesse jogo é absurdo o Danilo tava falando que ele tava numa tripulação com três pessoas e que tinha muito NPC no forte eu vi essas duas duas informações que você tá passando estavam hoje num vídeo que saiu no canal do Xbox não sei se você chegou a ver tanto a caveira no céu quanto o tiro bem dado num barril de pólvora acho que tinham três piratas assim volta voa todo mundo e é realmente explodiu no nosso a gente no nosso a gente tinha eu e o Felipe tinham gravado na última beta né fechada porque a gente tinha uma série de objetivos pra cumprir e se a gente cumprir ela e enviar pro evento que vai ter de ser off-tips e tal a gente recebe um prêmio né a gente é premiado por isso e a gente gravou e tal são quatro objetivos ao todo cada objetivo dá prêmios né pra cada tripulação então uma tripulação só pode fazer os quatro objetivos mas só vai ganhar o prêmio referente a um objetivo e todos os prêmios devem ser iguais eu creio mas né a gente fez e aí o que a gente fez né a gente tinha um monte de barril de pólvora e um dos objetivos era sequestrar um galeão e você tinha que estar em uma tripulação de dois então tava eu e o Felipe tentando sequestrar um galeão que era um barco de quatro pessoas então o que a gente fez a gente viu eles parados a gente viu eles parados na ilha e falamos assim ah agora é a hora aí a gente foi pegamos o barril de pólvora levamos pro barco dos caras com uma ideia de caso algo dê errado vamos afundar eles de qualquer jeito e entramos no barco deles subimos levantamos a âncora e fomos embora a gente foi andando lá uns dois minutos no barco dos caras porque os caras tava tudo na ilha distraído daqui a pouco começa a brotar os caras de baixo né eles notaram que o barco deles tinha sumido e eles foram voltar pro barco o que a gente fez aí eu deixei o barril de pólvora no deck eu falei como eu vou atar no timão se esses malucos tentarem subir pra me pegar na escada eu dou-lhe um tiro no barril e mato todo mundo que tá perto da escada é funcionou só que na nossa gravação o Felipe foi arremessado do barco pra fora entendeu tudo bem que ele morreu mas ele voou do barco é infelizmente a gravação deu pau porque o mixer resolveu não gravar o de ninguém que filmou gravou nesse final de semana então a gente perdeu os três objetivos que a gente tinha concluído de quatro ou seja a gente vai ter que fazer com esses objetivos tudo de novo quando o jogo lançar pra ter uma chance de ganhar que beleza tem o desafio da banana tem o desafio da banana tem o desafio muito legal da banana libras é isso aí gente 80 mil libras mesmo 80 mil libras em dinheiro vocês já sabem mais ou menos o que é o desafio o que vai ter que fazer se eu não me engano esse daí do self-serves é um pouco diferente né ele se eu não me engano ele tinha feito a ideia pra você ganhar a banana era não era todo mundo que podia ganhar né é um número de pessoas assim não escolhidas porque eles não escolhem mas é um número menor porque o que você tem que fazer pra poder participar você tem que montar algo do sea of thieves entendeu então você tem que fazer tipo uma ideia de cosplay ou um baú do tesouro ou uma lamparina uma arma do sea of thieves por aí vai você tem que fazer com suas mãos entendeu e aí você meio que manda pra eles né falando que foi você que fez óbvio tem você vai ter que provar que foi você que fez então você vai ter que ter fotos de você montando desde quando não era nada era só um negócio no papel e virou algo físico né porque você não está brincando com ah o que que eu ganho você está eu vou ganhar um negocinho desse numa camisa você vai ganhar um caixa de banana de puro ouro ouro que vale mais do que real é acho que o valor avaliado nisso tudo é 80 mil libras né o conjunto todo é quase 20 mil por banana são 4 bananas de 20 mil libras ah meu Deus além de ser todo personalizado todo personalizado com os logos né de CFC dos inscritos hair etc isso daí é um negócio meu que você pega eu não sei eu não gostaria de ganhar porque eu não sei onde deixaria eu estaria com receio de ser roubado amigo eu vou dizer uma coisa pra você com toda a sinceridade do mundo desculpa se vai doer no seu coração de fã da série mas se eu ganho uma banana de 20 mil libras em ouro ela não dura na minha mão nem um dia é a selfie e o adeus eu torro ela no dia seguinte eu não eu não torro porque porque eu perdo ela em ouro uma coisa uma coisa isso aqui ó uma coisa eu não torraria porque uma coisa é por um fator ouro não perde valor mas dinheiro perde meu filho mas eu tô precisando do dinheiro hoje faz seus corres meu bom ô Braves a gente tá precisando da grana Braves e o cara quer que eu guarde peraí tio eu tô precisando ele tá preocupado em guardar ô meu Jesus guarda no banco eu viro mendigo mas eu não vendo minha bananinha de ouro tá maluco deixa apertar deixa apertar a fome cara é aquele negócio eu sou muito fã da hair eu sou muito fã dela então pra mim tudo bem se eu pudesse ter tudo dela eu teria é que eu não posso porque eu moro no Brasil né e ficar importando de lado Reino Unido pra cá é muito caro mas se eu for se eu for naquela na hair fazer uma visita né que eu acho que eu consigo fácil isso daí devido ao nosso trabalho com a página meu irmão eu trago a hair inteira pro Brasil até os funcionários de lá eu pego e trago brasileiro vai a Londres e traz metade de um prédio na mala bom tô vendo o que vai rolar né tu não pode trazer o prédio rapaz nem trazer as pessoas trazer as pessoas sequestro se ele quiser vir não é bom isso é verdade se ele quiser vir não é sequestro e eu conheço pessoas que nessa BGS iriam vir tranquilamente você acha que ainda a gente vai estar na BGS com sete meses depois né do lançamento do jogo você acha que até lá sai alguma coisa tipo uma super expansão alguma coisa assim que gere um movimento da hair via o Brasil cara é se vai uma super expansão eu não sei né não não tenho como dizer isso e mesmo provavelmente se eu soubesse eu não poderia dizer né mas o que eu posso dizer é há grandes chances de Craig Duncan vir ao Brasil ó vamos ter Craig Duncan de novo então é aquela eu não sei se o fato dele vir para o Brasil está atrelado ao jogo né ao quando eu digo assim está atrelado ao jogo lançar alguma DLC algo do tipo ou se é simplesmente e puramente o fato da comunidade brasileira que foi citada no no último na última live stream deles né eles falaram da pegada brasileira né eu vi que eles postaram se eu não estou enganado foi no tweet eles indo almoçar comida brasileira inclusive eles foram numa churras foi o crag que postou é deixa eu te fazer algumas perguntas que eu estava vendo no vídeo e aí me deram essa essa dúvida vai continuar no mesmo esquema no mesmo esquema você não vai ter o teu o teu avatar personalizado ou a partir do jogo lançado o seu avatar vai ser único e exclusivamente seu como você montar ele bom depende vamos lá pra você montar ele você está querendo forma rosto forma forma boa customização de Fallout 4 customização de personagem básica tamanho sexo cabelo cicatriz coisas assim a ideia é você já vai ter modelos definidos né então assim você não consegue mudar esses modelos você pode dar uma aleatoriedade neles adicionando barba cabelo customizações é mas a aparência dele tipo forma física gênero essas coisas você não pode o que você pode fazer é dar um refresh na lista né você pode recarregar a lista e aí vai abrir mais personagens pra você mas já são modelos você não vai criar nada do zero eles já estão prontos sim ou seja eu vou apertar o botão mas você vai ter um personagem único sim ele é meu e a partir daquele momento não entra outro né isso ele é só aquele que eu jogo da mesma forma os barcos não os barcos não você pode ter diversos barcos que são iguais customizados da mesma maneira é difícil porque normalmente alguma coisa vai mudar entre eles mas o barco é padrão né então você vai ter o galeão todos os galeões não são iguais a única coisa que você pode mudar nele é aparência de cores velas e etc mas o formato dele o shape né não muda sim até aí porque você tem que ter uma aquela coisa de batalha naval né você tem que olhar de longe e saber que aquele é o galeão né para saber que você vai atacar um galeão não mas eu digo assim o navio eu vou poder ter o meu navio pintado da cor que eu quero com as cores de vela que eu quero isso de saída ou vou ter que comprar no mercado as velas vai ter que comprar no mercado ou com moeda do jogo né com moeda do jogo certo você pode até no futuro vai ter as minhas transações de perfumaria né então skins é provavelmente vai ter para navios também armas etc mas é aquela o fato de você comprar isso não altera nada o jogo não altera nenhuma habilidade sua especial não altera você não ganha nada não é boost nenhum aquilo ali é só para você ficar mais bonitinho olha o Danilo está perguntando assim então por exemplo como vai ser definido na hora da partida se dois players tiverem galeões com cores diferentes vai prevalecer a do líder do grupo é isso é uma pergunta interessante na hora que entra um grupo de quatro pessoas né tem um capitão o barco é o do capitão é o do capitão a personalização quem faz é o capitão quando você jogou provavelmente você viu que ficava um timão do lado de um dos jogadores o cara o que cria a sessão normalmente é o capitão né então por exemplo estou eu aqui aí eu chamo mais três amigos meus todos eles entram vai ser o meu navio entendeu a minha personalização de navio não vai ser nenhum deles eles não vão poder é claro eles podem falar coloca uma cor aí diferente só se eu quiser que eles não conseguem certo e aí no caso assim no meio desse jogo se eu comprar uma vela vermelha ela só vai pro meu navio né ela só vale pro seu navio é mesmo assim deixa eu explicar eu estou jogando contigo você é o capitão né aí eu vou no mercado e compro ou de repente a gente abre um baú e tem lá um prêmio não sei se vai ter estou especulando vai ter um prêmio de uma vela especial uma vela com a cara do com a caveira pirata lá com o Jolly Rogers no caso dela ser pra equipe cada um vai ficar com uma vela dessa pra botar no seu navio né sim e no caso de eu ir no mercado e comprar essa vela né que seja uma vela diferente ela é pro meu navio não é pro navio do capitão isso ela é só pro seu navio não pro do capitão a menos que ele também compre se ele comprar ele passa a ter e ele pode equipar ok essa eu acho que é uma é uma talvez fosse uma dúvida que talvez o Danilo viesse a ter se é que ele já não estava com essa dúvida legal então assim você você se você não quiser navegar você navega no no do é ele tava assim que tava com essa dúvida deixa eu te fazer uma pergunta interessante agora nessa questão de barcos eu entro no jogo se eu entrar sozinho eu jogo um barco de uma vela aquele barco menorzinho né barco de um tripulante ok tá esses três barcos que no caso até agora são três barcos um pra um pra dois e um pra quatro levando em consideração que eu sempre sou o capitão dos barcos tá eu vou ter esses três barcos personalizados sempre com a minha conta ou só com o Galeão não se eu não me engano os três são personalizados entendeu quando você compra uma customização essa customização vale pra todos os barcos a diferença é como essa customização vai se aplicar ao barco entendeu no caso por exemplo o Galeão todos os galéons vão se aplicar iguais e assim como o barco menor todos os barcos vão se aplicar iguais justamente um é maior o outro é menor né um tem algumas coisas que o outro não pode ter por exemplo os navios os galeões eles tem a Crópole a Crópole é aquela um exemplo básico na frente do navio tem ali na parte de baixo no casco a Crópole a Crópole vai vamos supor normalmente pra ficar fácil não tem aquela forma da sereia uma escultura de uma sereia na frente aquela ali é uma Crópole então por exemplo nesses barcos você tem isso você vai poder personalizá-las do jeito como você quiser vai poder colocar as que tem claro as que tem na loja óbvio então por exemplo se você quiser um tubarão coloca um tubarão se você quiser uma sereia uma sereia uma caveira uma caveira e por aí vai os barcos menores não tem essa possibilidade de customização né os sloops você não coloca não tem a Crópole então você não consegue colocar uma sereia você não consegue colocar nada porque não é uma característica desse barco certo entendi mas aí no caso de ser vela se eu ganhar uma vela vermelha todos os meus barcos ficam com vela vermelha indiferente da quantidade de velas né isso o que pode acontecer é eles terem por exemplo o barco menor tem um tipo de vela quer dizer um tipo de vela não tem uma customização especial pra vela enquanto o maior tem uma outra especial entendeu elas não se coincidem vão ter algumas que se coincidem tem ambos os barcos porém vão ter algumas que não vão ter em um mas vão ter no outro e vice-versa entendi não eu estou esperando esse jogo com muita ansiedade embora assim eu já falei que esse jogo pra mim vai ser um jogo pra me divertir não é um jogo que eu vou levar com aquela coisa de eu tenho que construir tudo então a ideia de Sea of Thieves é justamente essa você sempre é a diversão tanto é que não temos um competitivo ou algo assim como a maioria de jogos online que os jogos online tem como é o caso de Rocket League Code que tem lá a partida ranqueada tem a parte ranqueada mas ele não ele é como se fosse um casual é óbvio que você vai ter jogadores que estão ali levando no competitivo e eu vou ser um desses que vai levar no competitivo principalmente a primeira semana porque eu vou ter basicamente 24 horas pra me tornar um pirata lendário e ser consagrado no jogo entendeu ter meu nome escrito no jogo então é essa eu vou jogar focado ali na primeira semana pra ter o nome no jogo então eu vou levar a sério tudo que eu tenho pra fazer no jogo eu vou ir lá atrás e vou fazer se eu tiver que ser o primeiro a pegar entre os 10 primeiros a pegar 1000G no jogo eu vou estar lá tentando pegar o 1000G no jogo olha aí nós temos um bom desafio pra quem curte GameScore tá vendo aí Brabis opa a nossa já foi divulgada as conquistas do jogo a lista de conquistas aí pergunta assim mas a lista de conquistas é tipo mate 3 esqueletos e acabou não a nossa lista de conquistas pra você achar pra você descobrir a conquista ela é baseada em charada então por exemplo ela é uma charada pra conquista pra você desbloquear ela é por exemplo do tipo é ela não é tão explícita né a conquista ela tá dentro de uma charada é que eu não tenho nenhuma charada de conquista aqui agora eu já vi que tem algumas que são bem bem simples né de fazer mas você vai ter que descobrir a charada né pra descobrir quanto elas são fáceis outras que são médias outras que são difíceis de alcançar né mas a sacada vai ser a charada você vai ter que descobrir você vai ter que entender a charada não adianta simplesmente por exemplo vamos pegar aqui no caso de rocket league vai ou no caso de COD vou criar uma conquista pro COD acerte 10 headshots pronto acerte 10 tiros na cabeça mate 10 jogadores com bala na cabeça no Sea of Thieves não vai tá desse jeitinho tão bonitinho não vai tá desse jeito tão direto ele vai tá mais é que eu não tenho nenhuma ideia é difícil você pensar em uma charada pra fazer uma conquista faça um buraco novo no crânio dos seus inimigos ainda é explícito demais né é então ela vai ela vai entrar um pouco mais embaixo é claro não vai ser um negócio que você não vai conseguir acertar mas ela é baseada em charadas piratas né então é interessante já é mais um desafio já é mais uma coisa divertida pra ficar procurando o esquema de conquista de jogo eu acho muito legal é o fato de você poder né querendo ou não você vai tá aprendendo um pouco a falar como um pirata né você vai tá aprendendo gírias de pirata rapaz essa semana essa semana eu tava vendo navegando em águas misteriosas do pirata do caribe vamos ao vamos ao convé esse seu bando de macacos pessoal macacos pulguentos coisas do tipo eu acho muito divertido a romantização que tem da pirataria também né mas vamos colocar nesse ponto sim sim o jogo sai terça-feira né tá a 200 reais tá no Game Pass eu acho que vale muito a pena pra quem quiser conhecer assina o Game Pass conhece o jogo gostou compra não gostou desinstala e tem mais 170 e tantos jogos lá pra se divertir desinstala vai pro próximo é vambora segue segue a vida né Brabs você ficou caladinho agora na parte dessa parte da pirataria é alguma coisa aí é eu não não participei do último beta do Sea of Tees fiquei acompanhando mais pelo mídia a galera jogando ah eu já eu tô naquela bicho eu já quero jogo full já quero arrepiar com a galera streamar jogar dar risada abrir conquista é isso eu já tô já tô me segurando pro jogo final já tá certo lembrando que a opa só só um um fator assim da importância das bananas de ouro né elas estão no museu é no museu marítimo nacional né do Reino Unido então elas estão sobre altíssima segurança lá dentro para que nada aconteça eu fico muito me perguntando como que vai ser um envio disso porque meu tem que ser um envio top porque cara se depende se chega no Brasil e o cara sei lá fala não se mais isso pelo correio se mais isso pelo correio isso não chega cara isso é valor isso vai ser enviado isso vai dar um trabalho para a RER para enviar essas quatro bananas vai ser provavelmente provavelmente ela vai ser como que ela vai ser enviada ela vai ser enviada através de de alguma de segurança provavelmente é de segurança porque é 80 mil libras que você está mexendo na mão não é não é pouca grana não é muita grana para você falar não vou mandar nada passou passou ali eu não estava prestando atenção desculpa aí gente mas só estou vendo a pergunta não sei quem fez pré-da-load no Game Pass seria pedir demais? é realmente seria pedir demais eu também queria que tivesse pelo menos nesses jogos da Microsoft que vão sair lançamento seria o ideal o Luan Eduardo está falando aqui dois dias depois do aniversário dele aí o Danilo completou que faz aniversário no sábado agora parabéns para vocês dois muitas felicidades daqui da galera para vocês de mim mas eu já vejo vocês pedindo seu auxílio de aniversário é já é uma boa jogada pode criar não precisa nem se preocupar com o Game Pass eu pedi logo o jogo porque se você pedir o jogo de aniversário tem uma sacada aí se você ainda comprar ele até o dia 19 até segunda-feira você recebe uma skin bônus do jogo porque você fez a pre-order então é uma skin exclusiva dos piratas negros dos piratas de preto dos piratas negros mas se você fizer pelo Game Pass você não recebe se você comprar depois quando o jogo lançar você também não recebe tem que ver se vai querer mesmo jogar já um bom bom eu acho que a gente fecha o assunto o segundo assunto de pirataria do dia assim vai ficar pra depois aí a gente vai ficar pra ver quando a Skull e Bones for anunciado o lançamento dele pela Ubisoft pra gente ver que também é assunto pirata mas a gente vê mais perto do lançamento do jogo a gente volta a falar sobre o assunto bom esse Skull e Bones é um negócio que eu acho que não vai sair tão cedo bom eu não eu não falo mais mais nada de data de jogo que a gente é pego de surpresa agora é porque Days Gone foi adiado é Days Gone foi adiado e Lara Croft de repente botou o pé no mundo sem o menor aviso o pior é que eu to zoando falando que Days Gone foi adiado só porque ele é da Sony mas eu de fato gostaria de ver o jogo porque a proposta é interessante eu gostaria de ver que o jogo lançasse pra eu poder ver nossa que legal é bom mesmo mas não os que ir adiaram aí mano pra mim eu fico puto com esses negócios quando a empresa resolve adiar jogo porque pra mim é um negócio incabível você resolver adiar é bom eu não vou eu não vou levar eu não vou eu não vou esticar o assunto porque é é é um assunto de mais horas aí da gente conversando a gente já tá chegando no limite de duas horas o Luan Eduardo falando que o Gamepad vai salvar o presente dele o dinheiro já foi é Eduardo eu sei como é que você se sente eu já sei como eu já sei como eu sei como ele se sente que o mês o mês acaba o mês chega na metade e o dinheiro já acabou no décimo dia a gente já tá no débito mas vai melhorar vai melhorar vamos acreditar que melhora bom vamos nos despedir por aqui esse foi o nosso Nós Nerd Mixer número 13 e nós falamos sobre pirataria sendo que foram o mesmo nome pra dois temas bem distintos com um tema mais feliz teve o Matheus o Homer HyperX é eu não gosto de passar de ser triste é tá certo fica bem o Danilo que gostou cara Danilo o nome do blog é o endereço do blog é nósnerds.com.br a gente tá sempre escrevendo lá tem o Brambis que tá aqui o Vingador Brambis tem uma coluna semanal chamada Papo de Bar onde ele dá opinião sobre jogos a gente vira e mexe tá gravando tá o Anta me disse que gostou a gente geralmente grava de 15 em 15 dias na quinta-feira tá fica de olho na nossa comunidade no 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 Facebook também é Nós Nerds tá lá nossos nomes estão lá a gente assina nossas matérias no blog tem as nossas gamertag com o com o Game Score que a gente tem também é só entrar lá o Fúria tá aí que é amigo nosso tá aí conhece todo mundo aqui curtiu espero que vocês visitem o nosso blog assinem lá pra vocês só não vão achar nenhuma assinatura minha tá só não vão achar porque eu sou estrela demais pra escrever é ele não escreve ele não escreve ele ainda não aprendeu ele ainda não saiu da parte da massinha pra parte de não é que eu sou é que eu sou estrela demais meu negócio é na fala no vídeo ele ia aparecer é popstar é popstar que participou bem mais na primeira parte comigo é pirataria é um assunto meio meio complicado né a pessoa acaba vendo somente o seu próprio umbigo e esquece de ver o geral como um todo né mas é é normal eu já estive do outro lado eu sei como é que é isso aí mas pra gente que tá aqui do outro lado não é simplesmente comprar um jogo por dezão no camelô é o buraco é bem mais embaixo é bem mais fundo do que você imagina não é tão simples assim mas infelizmente a gente vive num país de terceiro mundo do qual é praticamente nadar contra a maré mas é isso aí papo da hora papo legal Sea of Thieves eu já tô correndo de tudo quanto é assunto já tô correndo de papiá de Sea of Thieves a galera mesmo percebeu nos primeiros betas fechados que tinha eu chamava a galera streamava e juntava todo mundo bora jogar bora streamar e dava RT no Twitter e não sei o que mas meu chega eu quero um jogo full agora chega mexe com beta mas não eu quero eu já viria de ter um negócio tá que segundo como agora tô virando uma pessoa culta na área de games né porque eu tô fazendo aí faculdade de games só só queria dizer que Brams Sim City não é jogo hein eu queria dizer isso Sim City não é jogo Sim City não é jogo nem The Sims não são jogos segundo os filósofos da teoria dos games esses dois não são jogos só queria dizer filósofo filósofo não joga nada manda a Gamertech pra cá que a gente vê só bota o fé de filósofo eu só bota o fé e filósofo pitando em jogo se eu diga eu ver a Gamertech Ah Sim City não é jogo jogou? não jogou? cala a boca é isso aí ele fala que esse Sim City não é jogo e Sim Tower que era aquele de prédio agora eu me senti menos ainda só conseguia tomar conta de um prédio Sim City não é jogo o bagulho é praticamente a segunda vida você arruma emprego você tem geração de filhos você pô vizinhança você pega a mulher do vizinho você trai você trai a esposa cara é muita treta como não o bagulho é praticamente um RPG ah não é jogo como não oxi tá louco bebeu vamos deixar eu vou deixar eu vou deixar essa conversa ali caiu até o o o Matheus eu vou chamar ele aqui de volta mas mas pra completar aqui o quadro enquanto eu vou me despedindo mas eu vou dizer pra vocês o seguinte é eu vou deixar esse tema pra um pra uma próxima ocasião é esse tema vai esse tema vai ser bom de conversar gostei esse tema vai render eu quero ó Gamertech na minha mesa até amanhã 6 horas da manhã eita se não passa na RH aí pede a conta não se não passa pode passar na RH aí pode ir embora é isso aí bom galera esse foi o nosso nós já esquecemos mixer número 13 esse eu fiz sem câmera a gente tá tendo certos problemas aí com com o mixer pra manter a a a sincronia depois de voz e vídeo e aí como eu também não tava com a câmera aqui na sala eu falei ah vai sem câmera mesmo minha cara é muito feia a gente volta com a câmera no próximo e aí vocês vão ver a gente aí valeu galera nós Nerdcast e nós fomos e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.